Música Estamos de volta com Hora News e vamos agora ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros que nos traz as notícias do sul do estado. Boa noite Ramon. Boa noite Mariana. Um jovem de 29 anos foi morto a tiros na tarde do último sábado. O crime aconteceu no bairro São Luís Gonzaga em Cachoeiro. De acordo com a polícia o rapaz era investigado por furtos e roubos no município. Davi da Conceição dos Santos de 29 anos foi assassinado na tarde de sábado no bairro São Luís Gonzaga em Cachoeiro. Ele morava no mesmo bairro e foi atingido por três tiros. O corpo foi encontrado próximo a um campo de futebol. De acordo com a polícia Davi teria envolvimento em crimes de roubos e furtos e estava sendo investigado. Também há indícios de que ele era usuário de drogas. Em uma das mãos de Davi os policiais encontraram um cachimbo de uso de entorpecente. O caso foi encaminhado para a delegacia de crimes contra a vida que iniciou as investigações no local. E veja essa. Uma quadrilha foi presa neste final de semana na região sul do estado. Sete pessoas são acusadas de praticar golpes em idosos. O esquema foi descoberto por uma gerente de banco em Muniz Freire que desconfiou de um documento falso apresentado por um dos integrantes. Uma quadrilha formada por integrantes de Minas Gerais e do Espírito Santo foi presa na tarde do último sábado em Alegre e Muniz Freire na região do Caparaó. O grupo é acusado de dar o golpe do empréstimo em dezenas de aposentados e pensionistas. Com o grupo também foram apreendidos 12 cédulas em branco de identidade, dinheiro, TV, impressora, notebook, cartão de idoso e certidão de casamento. Durante a ação foram presos a Odisseia Dornelis da Silva, de 50 anos, acusada de ser a mentora do grupo. Robson Almo Cabral, de 41 anos, Dario Ramos de Souza, de 28 anos, Washington Alves da Cunha, de 66 anos, Fábia Fernandes de Oliveira, de 20 anos, Adelino Guilherme de Medeiro Filho e Fernanda Ferreira Farias Ataíde, de 29 anos. Os homens foram encaminhados ao centro de detenção provisória e as mulheres para o presídio feminino, ambos aqui em Cachoeiro. Os peixes são a principal fonte de renda de uma comunidade de marataízes, mas os pescadores andam amargando prejuízos com a falta de um pier na região. A Praia dos Cações é uma comunidade tranquila e um dos pontos turísticos principais de Marataízes. Sua principal fonte de renda é a pesca e a dificuldade com o desembarque das mercadorias já existe há muitos anos. Seu João é pescador desde os 11 anos de idade e tem três semanas que não vai ao mar, devido à alta da maré. Com o barco quebrado, não tem como trazê-lo para a terra firme para conserto. Já estou com três semanas que eu não saio para pescar, devido em falta de um pier aqui, porque isso aqui quando engrossa, como vocês estão vendo aí, já até quebrou um botinho agora e não botou para cima ali, por conta, se tiver supinha, a gente estava trabalhando. Com o período de maré alta, além dos barcos não se aproximarem da praia devido ao volume das ondas, os pescadores são obrigados a levar o barco para Marataízes, gerando assim mais gastos. Tem pescador que já desistiu da profissão devido à dificuldade de desembarque na praia. Eu não tive como mais pescar, a dificuldade era grande e passei a sociedade do meu barco para outro rapaz e vim atuar em outra atividade porque é difícil. Quando a gente chega com o trabalho, quando o trabalho topa assim, a gente perde a mercadoria do mar. Perde tudo aí, camarão, peruá, o que for a gente perde. E a gente sem poder trabalhar, a família fica complicado, né? Depende de um piazinho, quanto mais rápido precisar, melhor para a gente. A pesca é a principal fonte de renda da comunidade. Os pescadores passam por esses problemas há anos. Depois de passar uma semana em alto mar, eles precisam deixar as embarcações cerca de 300 metros da praia. E para a descarga da mercadoria, eles utilizam esses pequenos botes, chamados por eles de caíque. E aí é que vem o problema. Com a maré alta, os botes costumam virar, como é o caso desse caíque resgatado recentemente pelos pescadores. Ele virou e o dono do bote perdeu toda a mercadoria. O barco já tombou em cima de pescador, muitos barquinhos aqui já descarregando os peixes. Perderam os peixes com a dificuldade dos mar, alto, né? Gelo para carregar, a gente tem que carregar as caixas de gelo na cabeça para os barcos. Essas dificuldades são muito grandes para nós aqui. Em nota, o secretário de Agricultura e Pesca de Marataezes disse que há um estudo para a construção de um pia na região. E que uma verba foi oferecida para realizar a obra, mas que ainda não é o suficiente. O secretário também informa que disponibiliza tratores para rebocar as embarcações até a praia em período de maré alta. Basta os pescadores solicitarem. Uma boa semana para você, uma boa noite. Voltamos à vitória com Mariana Gotardi. É com você, Mariana. Obrigada, Ramon. Boa noite para você. No próximo bloco, a gente volta a falar de Copa do Mundo, os resultados dos outros jogos de hoje e o que esperar de Brasil e Chile pelas oitavas de final. A gente volta já.